No meio de milhões de astros No meio de milhões de sóis Existe um planetinha que gira, 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 gira sem parar Vai girando, vai girando ao redor do astro rei Leva um ano inteirinho para rodear o sol Leva 24 horas pra fazer um rodopio É o meu planeta, planeta Terra, planeta azul Que eu moro nele, no ocidente, hemisfério sul É o meu planeta, planeta Terra, planeta azul Que eu moro nele, no ocidente, hemisfério sul Mas eu tenho uma historinha muito triste pra contar Mas eu tenho uma historinha muito triste pra contar Estão sujando o meu planeta Acabando com as suas águas Destruindo as suas matas Poluindo o céu azul Mais um pouco e não tem peixe Não tem água e não tem vida Mais um pouco e não tem aves Não tem ar pra respirar O que é que uma criança poderá fazer de bom Para proteger a vida e salvar o que restou Quando eu crescer vou defender o meu planeta E libertá-lo da destruição Vocês verão Vocês verão Vocês verão Vocês verão Obrigado!